Oi pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês algumas configurações que eu utilizo aqui no meu computador para melhorar o atendimento e até a usabilidade dentro do Google Meet. Vou mostrar para vocês aqui alguns complementos, algumas ferramentas que eu utilizo para melhorar na chamada, para fazer a frequência e esse feedback que é realizado entre os alunos. Outra dificuldade que algumas pessoas aqui do canal tem é na hora do compartilhamento de telas, como fazer para compartilhar as telas. Então vou mostrar para vocês aqui o que é que eu utilizo, o que é que eu faço para dar uma melhorada dentro desse sistema que a gente está utilizando para o ensino híbrido ou remoto. A primeira coisa que vamos fazer aqui é entrar no nosso navegador do Chrome, como vocês já estão visualizando, e antes de abrir o Meet, vocês podem ver aqui nesse ícone onde ficam as extensões, ou vocês podem ver aqui onde temos esses três pontos, que são as configurações. Você vem aqui na aba de configurações, depois vamos vamos ver aqui em extensões, aqui vai aparecer todas as que já estão instaladas no nosso computador. No caso que nós vamos instalar a mais aqui é esse aplicativo aqui que é o Google Meet Attendance. Para que que ele serve? Ele serve para registrar sua chamada e para registrar as aulas e as suas turmas. Outro aplicativo que eu utilizo aqui é o Meet Chat Transcript, que também serve para que o chat apareça em destaque na sua janela, ao invés de vocês ter que estar sempre alternando entre a tela e o chat para saber o que é que aconteceu. Então, mesmo que você esteja transmitido um vídeo, essa funcionalidade aqui vai te ajudar a você visualizar o que é que está acontecendo lá no chat, tá bom? E tem esse aqui também que eu acho interessante, principalmente se você estiver fazendo uma live, alguma coisa e quer complementar as suas aulas, você tem o sorteio Meet, ele é todo em português, ele realiza o sorteio com as pessoas que estão dentro da sua reunião, o resultado, sei lá, no chat. Mas o que eu mais utilizo mesmo aqui é o Attendance e o Meet Chat. Todas as aplicações aqui, você vê que tem um botão de ligar e desligar. Você vai usar quando for conveniente para você. Às vezes eu não acho interessante que o chat fique aparecendo na minha tela, né? Então eu deixo desativado. Se naquela aula eu gostaria muito de ver o que é que os alunos estão digitando durante a exibição de um filme, durante a apresentação de slide, alguma coisa assim, eu deixo ativado para que eu possa visualizar aqui com forma mais clara. Então nós vamos precisar, vocês vão procurar dentro da loja, né, do Google Chrome, esse aplicativo aqui, ó, Google Meet Attendance. Para você procurar melhor, já que a gente já está aqui na aba das extensões, você vê aqui, ó, abrir a Chrome Web Store. No Pesquisar a Loja, nós vamos colocar Meet Attendance. Você já vê que ele já vai aparecer aqui, eu nem complementei a frase, ele já complementou aqui, né, entendeu o que é que eu quero. Vai aparecer de cara esse daqui, certo, que tem uma maçã, eu não gostei muito dele, não. Eu gostei mais desse aqui, apesar de ser em inglês, todos eles são em inglês, tá, gente, mas eu gostei mais dessas funcionalidades que esse aplicativo aqui tem. Eu já testei os outros aqui, eu preferi esse. Apesar de eles ter menos usuário, mas você vê que nas avaliações aqui, ele chega a ter quatro estrelas, né, e mais pessoas que chegaram a avaliar, tá. Então, na minha opinião, esse aqui também é o melhor. Então, lembra que é esse íconezinho que você vai encontrar aqui. Então, clicou nele, ele vai aparecer o botão aqui pra adicionar, né, a seu Google Chrome. Depois que ele estiver instalado, pronto, ele vai aparecer de forma funcional. O aplicativo, ele não vai aparecer em todos os momentos, quando você estiver usando o Chrome, não, tá, gente. Ele vai aparecer somente quando você estiver dentro do Google Meet. Então, já instalei aqui o aplicativo, ele já está lá. Então, eu volto pra cá, pra que eu possa entrar lá dentro do Google Meet. Então, entrei aqui no site do Google Meet, ele ainda não apareceu, porque eu não abri nenhuma reunião, né. Eu só estou aqui dentro do site, pra entrar dentro do Meet. Antes da gente começar a reunião, é importante ressaltar pra vocês que aqui eu utilizo dois monitores. Isso tem facilitado muito pra mim os trabalhos. Então, o que é que são os dois monitores? No meu caso aqui, eu tenho um monitor de computador conectado ao meu notebook. Se você não tem um monitor de computador na sua casa, né, ou se de repente você tem uma TV, uma TV pequena, não precisa ser uma televisão de cinquenta e poucas polegadas, né. E aí você pode utilizar também como uma segunda tela, né. Você vai conectar aí no seu cabo VGA, ou vai conectar na entrada, na saída HDMI do seu notebook. Se, quando você tiver conectado o segundo monitor, você vai segurar o botão do Windows, que está no seu teclado. Ele fica aí do lado do botão Alt. Praticamente todos os nossos computadores têm esse botão, né, um que vem com a janelinha, o logotipo do Windows. Ele fica bem do lado do botão Alt. Aí nós apertamos, sem soltar, você vai apertar o botão do Windows e a letra P, que é de projeção. Então, quando você aperta o botão do Windows e a letra P, vai abrir essa barra lateral. E aí o que é que nós vamos fazer? Aqui nós vamos escolher a função Estender. Nós vamos escolher a função Estender, para que possa alternar, né, entre as minhas duas telas. Então, eu já estou com a minha segunda tela conectada aqui. Tá? Vou até fechar aqui para mostrar para vocês o passo a passo melhor. A minha segunda tela está já conectada. E agora eu vou começar a reunião com as duas telas e o Meet Atenders aqui ligado. Então, eu vou começar aqui uma nova reunião. Uma reunião instantânea. É só demonstrativo. Pronto. Então, entrou na reunião, comecei minha reunião. O Meet Atenders está agora ativo. Minha câmera liga aqui. E agora nós vamos nos visualizar, certo? Então, o aplicativo, para que ele possa funcionar, para que ele possa atender, eu vou só dar aqui um recarregamento na página. Vou aqui recarregar a página. Ou você pode dar um F5. Para que eu possa te mostrar aqui. Como eu comecei uma reunião instantânea, né, ele já foi direto para a sala da reunião. Nem deu tempo a abrir aqui o aplicativo, certo? Mas, no seu caso, quando você for começar uma reunião da escola, geralmente você já criou anteriormente, né, o link ou o código para começar a aula. E caso você não tenha criado o código, é só fazer o que eu fiz agora, né? Você dá um F5 ou pede para recarregar a página e ele vem para cá, para o aplicativo do Meet Atenders. Então, nessa parte agora, eu vou explicar como funciona o aplicativo do Meet Atenders, para fazer chamada e para registrar as turmas, tá bom? Então, eu vou dedicar aqui alguns minutos para mostrar isso. Então, essa é a tela inicial, que vai aparecer para você. No caso, ele vai aparecer todo em branco, né, aqui é porque eu já tenho uma turma. Então, o que é que ele vai aparecer aqui? Ele vai aparecer uma lista qualquer e nós vamos ter que começar a preencher essas listas. Para fazer isso, nós vamos ver aqui nesse lápis. Aqui tem um papel e um lápis. Ele vai te mostrar quem já está dentro da sua lista. No nosso caso, quando vocês vão aparecer em branco, nós vamos ver aqui na opção de gerir. Vai abrir essa janela. Para vocês que nunca usaram, aqui vai estar em branco. E nós vamos criar essas turmas. Aqui nós temos as opções de adição do Meet Atenders, ok? Então, nós temos aqui para adicionar uma nova turma. Nós temos aqui para mudar o nome da turma. Aqui eu tenho, né, para carregar uma turma que já foi criada anteriormente. Aqui eu posso apagar todas as turmas que têm, né, a lista dos nomes das pessoas que estão na minha classe. E aqui eu apagar, deletar, excluir a classe inteira. No nosso caso aqui, para não ficar muito estendido e muito complicado, vou mostrar para você como é que você cria a turma. Aqui vai aparecer em branco para você, na primeira vez que for utilizar. Então, eu vou vir aqui nessa lista aqui, né, adicionar uma nova turma. A de a new class. Vai abrir essa caixa. Nessa caixa você vai digitar qual é o nome da sua turma. No caso, vamos supor, né, que você dá aula no terceiro A, enfim, né, no segundo C, no primeiro J. Então, eu vou colocar aqui só a turma teste. Faz de conta que essa aqui é a minha turma. E vou dar aqui o OK. Então, está salvo aqui, ó. Posso fechar aqui. A minha turma foi criada. Posso fechar também aqui essa janelinha. E diálogo. E ele volta para cá. Aqui vai aparecer todas as turmas que você for criando. Então, se para cada dia da semana você tiver uma turma, aí você vai criando, tá? Para cada turma nova que você tiver, aí você vai ter que criar uma lista dessa. Quando você criar as listas, aí elas vão aparecer aqui. Aqui a turma que eu acabei de criar, ó. Turma teste. Essa é que vai aparecer para você, né? Quando nenhum aluno entrou, você não tem listas criadas. Finalizou aqui. Não esqueça que ele tem um botão de ligar, desligar. Então, vou ligar aqui a minha tela. Aliás, vou ligar a lista da frequência. Tem que ligar a lista da frequência antes de entrar na reunião. Tá bom? É importante ressaltar isso. Então, agora eu venho em participar agora. E aí, o que é que vai acontecer a partir daqui? Todas as vezes que seus alunos forem entrando, a partir do momento que seus alunos forem entrando, o nome deles vai começando a aparecer aqui na lista. O nome das pessoas vai ficando registrado aqui na lista. Certo? Então, isso vai acontecer sempre. Deixa eu dar uma refresh aqui. E aí, vai ficar desse jeito aqui. Que é um ato que eu já tenho. Vou colocar aqui. Pronto. Então, à medida que as pessoas forem fazendo o login, você vai ver que essa lista já vai se auto-preenchendo. Vou deixar ligado. Esqueci aqui. Desculpa. Então, eu venho. E ele já começa aqui a minha lista de frequência. Então, os alunos vão entrando. Se já tiver alguém na reunião, ele já registra aqui o nome das pessoas. Então, isso é a minha lista já principal. Ok? Ele vai já carregando aqui. Tá, tá, tá. Todo mundo. Ele já vai deixando também em ordem alfabética. Vai organizando automaticamente. Para que serve esse bonequinho aqui com a mão levantada? Esse bonequinho aqui é no caso da participação do aluno. Você quer registrar a participação do aluno na sala de aula. Então, eu vou vir aqui. De repente, um aluno está participando. Eu fiz uma pergunta. Ele me respondeu. Ele me deu feedback. Aí, eu vou aqui. E coloco a mãozinha para ele. Certo? Aí, ele veio de novo. Participou. Fiz a pergunta. O aluno respondeu. Mais uma mãozinha para ele. Então, cada vez que o aluno for respondendo, falando alguma coisa aqui, eu vou marcando, dando essa pontuação para indicar quem são os alunos mais participativos. Certo? Se no caso, eu digitei errado. Está a instrução aqui. Se eu clicar, ele ganha mais um. Se eu segurar o shift e clicar, ele vai tirar um ponto. E se eu segurar o ctrl e clicar, ele vai zerar a pontuação do aluno. Então, vamos supor que eu dê aqui um ponto a mais para esse aluno. Então, eu seguro o botão do shift e dou um clique. Viu? Aí, ele vai diminuir aqui. Se eu clicar, ele vai aumentar. Se eu segurar o shift e der um clique, ele diminui um ponto. Se eu segurar o ctrl e der um clique, ele zera a pontuação desse aluno. Esse aplicativo é interessante porque ele vai mostrando também o tempo que o aluno está dentro da sala de aula. Então, de repente, aquele aluno vem, entra na reunião, como quem não quer nada, coloca só o nome lá no chat e vai embora para indicar que ele deu a frequência. O atender, se ele vai fazer isso aí, ele vai registrar o tempo de login desse aluno. Ele vai mostrar que horas ele entrou, que horas ele saiu, quantos minutos o aluno ficou dentro da sua sala de aula. Assim também como ele vai registrar essas informações. Não vou fechar a tela agora para mostrar a frequência. Agora, vamos voltar para o outro assunto, que é a questão do compartilhamento das telas. Nas configurações aqui do Meet, geralmente a gente está aqui, a tela está cheia de alunos. A gente tem aí, vamos supor, 20, 30 alunos, tem muita gente. E aí, é claro, vai aparecer várias janelinhas, inclusive, daquilo que eu estou apresentando ou querendo fazer. Se você quer visualizar algo melhor, ou quer pedir que os seus alunos visualizem melhor o que você está apresentando, algum aluno vai dizer, professor, não estou conseguindo ver quase nada, a letra está muito pequena, já que a maior parte deles usa o smartphone. Então, a melhor opção é, a gente vê aqui nas configurações, que estão aqui nesses três pontos. Eu venho em alterar layout. E você vai escolher entre esses dois aqui, destaque ou barra lateral. Se eu der o destaque, fica só a tela de quem está falando ou apresentando. Na barra lateral, vai aparecer alguns participantes, geralmente o professor, enfim, das pessoas que estão falando lá ao mesmo tempo, comentando. Se não tiver ninguém falando, só o professor, vai aparecer você como professor e alguns alunos de forma aleatória. Então, essas aqui são as duas melhores formas de você visualizar a tela, layout de destaque ou barra lateral. Agora vem o truque das telas, eu quero apresentar alguma coisa. Então, eu tenho um vídeo, esse vídeo está em algum site, está no YouTube, está no Vimeo, está no meu Google Drive, e eu quero que esse vídeo apareça com som e imagem para o meu aluno. A gente pode apresentar só daqui? Pode, posso soltar aqui e começar a apresentação, mas eu percebi que tem muitos congelamentos e travamentos quando a gente apresenta a partir de uma tela só. E fica aquele embaraço todo, porque você está querendo se ver, está querendo ver se o vídeo está aparecendo, como é que está o tempo do vídeo, e tem a questão de monitorar o chat. Então, fica muito complicado para você compartilhar a sua tela, o vídeo, o chat, todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso, a melhor configuração que eu utilizo são as duas telas, eu já estou com o monitor ligado aqui do lado, e é onde eu vou compartilhar a minha segunda tela. Então, eu quero compartilhar com meus alunos uma tela no YouTube, Eu vou entrar aqui, vou no YouTube, vou entrar no meu canal, para não ser bloqueado, para não dar problema de direitos autorais. A gente não pode postar conteúdo de outros canais dentro do vídeo, nem trilhas sonoras e tal. Então, eu quero apresentar um vídeo desse aqui. Então, vamos escolher aqui, faz com que você esteja pegando qualquer vídeo lá no YouTube. Aí eu quero apresentar esse vídeo aqui para os meus alunos. Então, abri o vídeo. E esse é o vídeo que eu vou apresentar para eles. O que é que eu faço agora, para você não ficar tudo em uma tela só? Aqui vai ser a aba onde está o vídeo que eu quero apresentar. Então, o que é que eu vou fazer com ele? Eu tenho uma tela que está aqui do meu lado. Então, eu vou pegar aqui, vou clicar com o mouse, no botão esquerdo, e vou arrastar essa janela lá para a segunda tela, que está aqui do meu lado. Você vai ver que ele sumiu daqui, porque onde é que ele está? Está lá no meu segundo monitor, que está ligado aqui ao lado. Não dá para mostrar para vocês, porque eu estou usando essa webcam aqui do computador. Mas ela está aqui ao lado, vou provar para vocês que ela está aqui agora. Bom, já preparei o vídeo, o vídeo está aqui na segunda tela, e agora eu vou apresentar. Então, na hora de apresentar, se eu quero algo com imagem e áudio, então eu vou vir aonde? Nessa opção aqui, uma guia ideal para vídeo e animação. Está vendo? Essa é a única opção que vai liberar som. Então, se você vai passar qualquer coisa aqui que tenha som, essa é a única opção que libera áudio. Uma guia. As outras opções não liberam o teu áudio. Então, eu vou vir aqui uma guia. É importante que você marque essa caixinha que está aqui, de compartilhar o áudio. Senão, vai ficar do mesmo jeito sem áudio. E aqui eu tenho que estar aberto dentro das minhas abas do Chrome. Certo? Então, aqui está a minha reunião do Meet. E aqui está a minha aba que está lá na segunda tela. E é ela que eu vou compartilhar agora. Olha só. Compartilhar essa tela. Aparecer aqui. E a partir de agora, é isso aqui que os meus alunos estão vendo. Olha só. Tudo que está acontecendo lá na minha segunda tela. E aí eu boto o vídeo para rodar. E os alunos vão ver o seu vídeo com a última opção para você fazer testes, provas, questionários e, sobretudo, aplicar esses testes. Então, qual é a vantagem de utilizar esse processo? É que você pode deixar o vídeo rolando aqui na outra tela e ficar observando o que está acontecendo aqui no chat. Então, você pode interagir com os alunos aqui pelo chat enquanto o vídeo está rolando aqui do lado. E isso não vai interferir na sua interação com os alunos, com a frequência, com a participação e os comentários que eles forem colocando aqui para vocês. Beleza? Vou parar aqui. E funciona dessa forma, né? A apresentação com duas telas, que é uma das melhores configurações que a gente tem para fazer. Pronto. Então, finalizei a minha aula. Eu já apresentei o vídeo e tudo mais. Estou me despedindo dos meus alunos. E agora, a chamada, o que é que eu faço? É simples. Quando finalizar tudo aqui, você pode vir aqui nesse disquete, que tem a forma de salvar, como CSV, que é um CSV, é uma planilha, para que você possa abrir aí no planilhas Google ou via Excel. E tem aqui a versão que eu prefiro, que é a versão HTML, porque aí você não precisa ter nenhum desses dois aplicativos, programas instalados. Todo mundo tem um navegador de internet. Então, a versão HTML é a versão que vai salvar como se fosse uma página da internet. Então, eu prefiro que salva aqui como HTML. Então, eu posso simplesmente clicar, ele vai aparecer a opção de salvar. Ou eu posso simplesmente aqui, fechar a minha reunião. Ele vai gerar aqui a minha lista de frequência. Não gerou agora, obviamente, porque eu não tenho nenhum aluno. Ele vai perguntar onde você quer salvar, que nome você quer dar. E aí, eu já salvo aqui. Tudo isso aqui são as frequências, são as chamadas dos meus alunos. Em algumas aulas que eu já dei. Aqui está no formato HTML. Quando você clica, é assim que ele vai formar o relatório. Vai dizer o dia da sua aula, o código que você utilizou lá na sua aula e tudo que você precisa para registrar as aulas aqui. Aqui vai estar a quantidade de alunos. E se está verdinho aqui, significa o tempo que os alunos permaneceram. A hora que eles chegaram, a hora que eles saíram aqui, você vê a duração. Se ficar aqui intercalado, significa que o aluno pode ter entrado e caído algumas vezes. Quando você entrar na próxima aula e a sua lista já estiver pronta, você vai ver que ele vai só configurando aqui, confirmando que o aluno entrou. Vai aparecer esse símbolo verde. Se o aluno apareceu naquela aula, naquele dia, pela primeira vez, ele registra e vai aparecer aqui um ponto de interrogação. que é para mostrar para você que é a primeira vez que aquele aluno está entrando na sua aula. Então, estão aí as ferramentas que eu utilizo para registrar as minhas aulas aqui pelo Google Meet. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Mais alguns aplicativos, algumas funcionalidades e a gente esclarece aqui para vocês. Grande abraço. Obrigado por estar sempre acompanhando aqui o nosso canal e o nosso conteúdo. Até a próxima.